Olá, queridos amigos! Este Salmo consiste em duas partes, versos 1 a 5 e 6 a 13. Cada uma delas tem a sua duplicata em outro Salmo. Os versículos 1 a 5 derivam do Salmo 57, 7 a 11. E os versículos 6 a 13 são paralelos ao Salmo 60, 5 a 12. Essa combinação de canções compostas anteriormente é comparável, por exemplo, à 1 Corônica 16, que detalha uma celebração de adoração que usou partes dos Salmos 105, 96 e 106 em um novo contexto litúrgico. Em sua estrutura, o Salmo 108 começa com louvor nos versículos 1 a 5, o que é incomum para um lamento. A petição do salmista é expressa no versículo 6 e, então, um oráculo divino é proferido no versículo 7, 8 e 9. No versículo 10, o salmista é acompanhado pelo povo no verso 11 e, juntos, eles apresentam sua reclamação e fazem sua petição ao Senhor no versículo 12. O Salmo conclui com a confissão de confiança em Deus no versículo 13. Após o exílio na Babilônia, perceberam que o que havia acontecido com eles dependia totalmente da aliança de amor de seu Deus. Sua repatriação foi imerecida, foi um presente de Deus, não conquistado pelos esforços da humanidade. Os cantores do Salmo 108 não podiam fazer nada além de agradecer e aprender a confiar em seu bom Deus. Deus é exaltado por seu amor fiel e sua fidelidade, como diz o verso 4, e sua glória se estende sobre os céus e a terra. Enquanto o povo apela a Deus por sua ajuda contra Edom, eles se dirigem a Ele como o guerreiro divino que luta por eles e com eles. O Deus de Israel é capaz de superar qualquer desafio. O Salmo 108 ensina que o povo de Deus pode ter a segurança de que nenhum problema ou necessidade serão maiores do que a mão do Senhor. Ele tem poder restaurador, Ele regula todos os povos e sob seus olhos todos os homens são perceptíveis. O Senhor tem amor leal. Está você disposto a retribuir em gratidão por tudo o que o Senhor tem feito por você? Em tempos sombrios, você pode encontrar no altíssimo amor e longa namidade. É só clamar. Lembre-se das promessas de sua aliança com o Senhor. Lance sobre Ele hoje a sua confiança e alcance a plenitude. Eu desejo a você um lindo dia com as bênçãos do Pai Celestial.